Eu estou num observatório Esse mundo é um grande labirinto Todos os caminhos levam a nenhum lugar Aqui do observatório eu sinto Aonde essa loucura quer chegar? Eu sei que sexo e trabalho só não satisfazem Todos querem algo pra experimentar Mas quando se aproximam vem que é miragem É viagem sem passagem pra voltar É difícil chegar a uma conclusão Eu disse que é quase impossível Encontrar a porta da prisão É difícil chegar a uma conclusão Eu disse que é quase impossível Encontrar a porta da prisão Eu estou num observatório Eu fico o tempo todo observando a humanidade Não entendo nada de escritório E jamais faria uma faculdade Eu olho homens e mulheres na minha luneta No meu microscópio eu vejo uma cidade Anoto os dados com minha cabeça E entendo com muita facilidade Mas é difícil chegar a uma conclusão Eu disse que é quase impossível Encontrar a porta da prisão Esse mundo é um grande labirinto Todos os caminhos levam pra nenhum lugar Aqui do observatório eu sinto Aonde essa loucura quer chegar? Eu sei que sexo e trabalho só não satisfazem Todos querem algo pra experimentar Mas quando se aproximam vem que é miragem É viagem sem passagem pra voltar É difícil chegar a uma conclusão Eu disse que é quase impossível Encontrar a porta da prisão É difícil chegar a uma conclusão Eu disse que é quase impossível Encontrar a porta da prisão Éboro, é surreal É difícil chegar a uma conclusão É difícil chegar a uma conclusão Eu disse que é uma conclusão Eu disse que é de cabeça É difícil chegar a uma conclusão Amém